Acampei na sua vida em seus lençóis Eu me enrolei, eu desfiz minha valise Como um rei eu desfilei Mas os meus astros se apagaram E os meus rastros também Eu perdi minha estrela guia Que iluminava o meu vai e vem Derracinei 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 A chamé Me sinto desenraizado Sem as minhas referências Deslinhado sou Estranho Sem sensor Sem consciência Derracinei 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 Derracinei